E o carro é do nosso amigo Felipe. Tudo bem, Felipe? Prazer. Prazer, é tudo meu. Golzão, cadeira elétrica do nosso amigo Felipe. E aí, Felipão, beleza, irmão? Beleza, brother. Esse carro aqui é do nosso amigo Felipe, cara. Três carros, é o terceiro agora no canal, né, mano? É o terceiro que a gente grava. Lasanheiro, ele fala que não é não, mas é lasanheiro, mano. Diz ele que esse bola aí veio a partir dele, que eu gosto dos quadrados, né? E ele queria porque queria um bola, me ficou, não, pai, vai, um bola, um bola, um bola. E aí fizemos o gosto dele aí, e aí estamos curtindo essa história juntos aí agora. Legal, legal. Que carro que é esse daí? Então, esse aqui é um golzinho CLI 96-97, original ele é 1.8, só que aqui já tá com 1.9. Nem painel, mas é original, já foi tirado os instrumentos. Por mais que a gente tenha um carro modificado, a gente gosta de andar num carro que é bom. Na época da pandemia, que a gente só ficava preso em casa, era o que salvava a gente, até o meu filho era pequeno na época. Mas a gente dava um rolezinho de carro turbo quando a gente podia de noite. Tem gente que às vezes prefere colocar seus problemas em alguma coisa, sei lá, droga, bebida. A gente gosta de carro, mano. É. Já é 3, hein, mano? Você pode pedir música no Fantástico. Já dá pra pedir música no Fantástico já, hein? E aí, galera? Seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Dario Pereira e você tá no canal do O Entusiasta. Aqui a gente mostra o amor, o carinho, o entusiasmo, bebê. Olha que gol lindo, cara. Turbo like, comenta, compartilha, se inscreve e bora pra mais um conteúdo gigante. Play! Esse carro aqui é do nosso amigo Felipe, cara. Esse cara aqui já teve 3 carros. É o terceiro agora no canal, né, mano? É o terceiro que a gente grava. Lasanheiro, ele fala que não é não, mas é lasanheiro, mano. Lasanheiro de marca maior, não tão saudável, mas de mãe no caminho. Olha, olha o pequeno. Esse aí é o futuro bom dos carros. Diz ele que esse bola aí veio a partir dele, que eu gosto dos quadrados, né? E ele queria porque queria um bola, me ficou, não, pai, vai, um bola, um bola, um bola. E aí fizemos o gosto dele aí e aí estamos curtindo essa história juntos aí agora. Legal, legal. Quase todos agora, né, eu já tive o 86, que é o maior primeiro, o 89, que é o que você não filmou, mas era o preto, e o tirenzinho, que aí nós chegamos a fazer, que era o verde. O tirenzinho, assim, é a minha paixão, é o que eu mais gosto, de 91 ou 96 lá, é o que eu mais gosto. E o bola agora, que é a evolução desses carros aí, né? Mano, pra quem não sabe, Felipão, a gente já gravou dois carros, que eu já falei pra vocês, e me ajudou muito no começo do canal também. Trouxe vários amigos aí pra gente poder gravar. Você é louco, mano. Dei até uma volta com ele naquela cadeira elétrica. Caralho, mané. Cadeira elétrica? Ah, porra, cadeira elétrica, mano. Você tá um maluco, mano. Ali eu fiquei com medo, mano. Que carro que é esse daí? Então, esse aqui é um golzinho CLI, 96, 97. Original ele é 1.8, só que aqui já tá com 1.9, forjado, algumas coisas, a hora que a gente abriu o pau pra gente vai conversar. Mas o original é um 96, 97, CLI de dock. É um projeto bem diferente, cara. Ficou race do Gol mesmo, agora é a carcaça. E a mecânica ali, AP? A mecânica, sim, AP, mas... Mas não é original, já voou, já. O biolo, todas essas coisas assim, já tá tudo mexido. O banco já não é original. Então, o volantinho original, nem painel, mas é original, já foi tirado os instrumentos. Tem, tá, bem, bastante coisa modificada do carro já. E você não quis largar, você quis deixar na pegada race esse daqui. Então, o que aconteceu? Ele veio já assim na pegada race. Esse carro, na verdade, ele veio com uma proposta muito difícil. Eu peguei ele já todo montado. E eu gosto de pegar projeto montado, porque hoje eu acho que gasta menos. E menos tempo com o carro parado. Então, ele já veio embicado, só que ele tava com a Stala 7 na frente e a Stala 4 atrás. É R8 8 e a Stala 4, só que assim, eu gosto de vir, curtir o pole, assim como o Dario também vem. Gosto de vir, curtir o pole, dar um rolê de final de semana com meu filho, Serra Azul, essas coisas. Então, eu optei pela Stala 7. Aí, eu baixei um pouco a traseira, só que acho que o que foi montado no carro, os amortecedores não curti muito. Ele ficou batendo muito seco. E aí, eu resolvi voltar ele um pouco mais alto, porque assim o carro ficou mais usado. Ficou melhor. Por mais que a gente tenha carro modificado, a gente gosta de andar num carro que é bom. Não, carro de rua, né? Carro de rua. A proposta dele era de pista, agora tá de rua. Isso, porque assim, eu quero a proposta do carro que eu comprei, até pra colocar a Stala 7, é pegar e trabalhar com o carro, uma, duas vezes por mês. Curtir o carro. Curtir o carro, mano. Porque assim, tem um carro de garagem, que assim, a gente brinca no grupo que a gente tem lá. Se a gente for fazer um custo de um carro desse pra deixar parado, o carro ele te custa muito. Você tem um investimento alto pro carro não andar. Vou, vou dar um rolê com a galera, vamos almoçar. Então, o carro ele tem que ser bom. Então, se você pensando que tá agradável ou baixa, não, eu ergui e agora tá melhor. O carro tá bom pra andar. É, olha. Freio a disco só na dianteira. Só na dianteira, eu tive que trocar as pastilhas, tava fazendo um pouquinho de barulho. Aí o disco era frisado, eu pensei que era o do Santana original, aí o meu mecânico, que é de original, que foi mexer, falou que ele é de Fiat. De Fiat? Aí eu fui pesquisar, ele é do 284mm o disco. Achei bem bacana o tamanho dele e frisadinho. Então o disco vem atendendo legal. O disco é adulterado, né? Uhum. Alterado e tava vem atendendo aí. Legal, mano. Então, é mesmo. Esse negócio é bem gigante aqui. O legal era saber de qual Fiat que é, né? Então, pelo que ele falou lá, é da Alfa Romeo. Do Alfa Romeo. Alfa e Tempra. E aí ele até me deu uma pastilha anterior pra eu deixar guardado, porque assim, eles tentaram quatro pastilhas, porque eu tinha falado pra ele, é disco de Santana 20 lá. Quando ele trouxe, não deu certo. Aí ele pegou, tentou umas quatro, o carro dormiu um dia lá na oficina, que ele falou, Felipe, não achei. E aí, de final, foi isso aí, que ele falou que era de Alfa, Alfa barra Tempra. E aí ele conseguiu montar e o freio vem atendendo aí. E aqui você tá andando com o pneu 195? O 9555 na dianteira e o 9550 atrás. Aí nessa pegada, vamos dizer assim, mais race, né? O pneu com um pouquinho mais de altura nos dianteiros. No dianteiro. Pra ele gripar mais e tal. Entendi. É, aí tem uma partezinha aqui, já falando da parte de trás dele, de um pouquinho mais race aqui, ó. Ele não trabalha com cast tank, mas ele tem um surge tank. Então o surge tank, assim, era algo que eu conheci de agora, né? Que é muito bacana. Nos quadrados eu sempre gostei, até no seu lá, que tem essa linha das mangueiras, o surge tank, ele é quase a mesma pegada, só que ele trabalha com reservatório de combustível aqui, né? Então ele nunca trabalha com falta. Então ele pega, manda das bombas pro surge e do surge ele manda pra linha. Então dá pra gente andar com um pouquinho menos combustível e não tem falta no carro. Entendi. Então o surge tank eu achei muito bacana. Eu gosto das mangueironas saindo aqui, esteticamente ele é bonito, mas no bola já é outra pegada, né? Porque o tanque ele já é um pouco mais pro meio. E aí o surge tank veio, eu achei muito bacana. É porque o step é aqui, né? Isso. O step do gol bola é aí, então o tanque vai pra lá. E esse carro, assim, até por causa do surge tank, ele acaba que... Igual do cast tank também, né? Que você acaba colocando a letragemina maior. Esse carro aqui, ele acaba tendo 50 litros, cara. Olha. Ele marca na futec lá, então quando o vovô encheu o tanque ele já marca lá 50 litros. E o tanque não tem 50 litros, o carro normal é 40 e poucos. E aí tem mais um pouco de... Mais cinco aí. Do tamanho do surge. É. Legal pra caramba. Não surge. Aí, ó. Vamos ver aqui. É, a interna, os bancos é de Audi. É de Audi. De Audi A3. Aí, ó. E tá funcionando tudo. Ele só, assim, ele é da Audi e quatro portas. Então ele não levanta. Então um dos problemas que a gente tem, assim, que, assim, quando vai andar a gente atrás, tem que colocar ali pra frente. Ah, e regular aí. Que ele não deita. Entendi. Mas dá pra andar a gente atrás, tudo normal. Legal, legal. O legal dele, assim, que nem, ó. Não sei se o Dario filmar ali, ó. Tem o negócio de porta-copos. Sim, sim, aqui. Fica à vontade, hein. Aí, ó. Tem apoio de braço, tem o... Aperta aí no meio, esse porta-copos lá. Tem aqui... Como é que é? Só apertar aqui? Eu tô com medo de quebrar. Ah, aí, ó. Olha, que interessante. Se forna tudo, levanta essa tampa aqui também, ó. Tem uma tampa aqui que você levanta, ó. Tem um bagulho pra guardar aí. Olha, mano. Então, assim, é uma coisa que veio modificado dele. A gente pensa sempre assim, ah, vamos montar um projeto original. É. Lembra de um gol meu também que tinha... Lembro. ...de áudio? Também não mexia. O verde. E esse aqui também não vou mexer porque, assim, já veio. E algo que veio com upgrade, né, é gostoso demais os bancos. Não é um recaro original, mas não sei se você tem tanta diferença. Não, mano, mas é, não, não sente. Confortável. Não sente. Um banco bem confortável. É um banco... E te dá uma pegada race, né, mano? Tem todas as regulagens aqui, ó, a altura. É. Se você tem regulagem de altura. E te dá uma pegada race, né? Dá. Fica bem grudado no banco, assim, ó. Aí, ó. Bem bacana. FT450 aqui, colocou. Wideband. Aí, mano, uma plona da Unique aí, ó. Tô falando pra vocês. Os melhores. Alavanca, polia, é a Unique, cara. E essa daqui já é das nove, hein? É, eu comprei agora. Ela veio com a alavanca um pouco menor, assim, como eu tinha colocado no Google Verde. Eu gosto dessa pegada de ficar bem próximo ali do volante. Aham. E a alavanca é muito boa, muito boa. Arquente, bom. É, galera. Ó. O cara também trabalhou aqui a lateral de porta. Saiu fora da curva, né, mano? Assim, do básico. Saiu da linha que todo mundo segue aqui, né? É, assim, se você tem um carro original e gosta e quer montar um kit turbo, beleza. Agora, que nem esse caso aqui, que eu já peguei um projeto encaminhado, eu fazer esse downgrade de pegar, tirar os bancos, colocar o original pra falar, ah, meu carro é original com uma pimenta. Eu acho que não é necessário. Então, assim, como veio com algumas coisas que o ex-dono fez e era bacana, eu vou manter. É. Vamos ver o coração da máquina aí. Bora, aqui é onde tem o... A criança chora e a mãe não vê. O segredo do projeto. Olha aí, mano. Interculadão, radiador de alumínio. Conta aí pra nós, o que que temos aí? Então, é, assim como eu já peguei montado, né, mas veio com a lista de peças do que veio o carro. Então, aqui ele se trata de um, a parte de baixo é um 1.9, pistão em biela forjado, pra 700 cv, é, o pistão 83,5, aí a parte do cabeçote é onde, eu não sei, né, do antigo dono se teve alguma outra coisa, mas hoje, eu penso assim, eu, eu falando, eu, acho que talvez por ele ser um carro que tinha bastante coisa, talvez, acho que deve ter acontecido alguma coisa com o cabeçote e foi tirado o cabeçote, porque hoje ele tá com o cabeçote original, né, com 49G. Então, o que eu vejo, assim, pelos projetos que eu já tive, pelo que a gente vem consumindo de conteúdos e tal, um cabeçote é uma parte essencial, assim como o Dara colocou um 16 válvulas lá e sente uma melhora no carro, que seja o cabeçote stage 1, 2, 3, o motor ele já respira melhor e já vem algo melhor. Então, assim, o meu, algo que não é o mais top, essa parte de cabeçote, tá, o original 49G. Aí, de bicos, a gente tem quatro bicos aqui de 108, Bosch. É, a turbina é uma, uma Garrett 70-70, a parte quente. É, na hora. Então, assim, é uma pegada bem de alta e aí que eu falo, assim, né, hoje, pela experiência, né, a falta de um cabeçote faz com que ela tenha uma eficiência maior. Mas nada que atrapalhe o carro, quando ele vem de alta, assim... Quando sobe é a história, né? Vem bem bacana e é legal. Então, assim, é um mini-nove forjado, intercooler, né, que ajuda nessa parte de refrigeração. É, aqui, essa parte dos reservatórios também que ajuda mais pra gente andar no trânsito, né, mas ele trabalha com altas temperaturas, assim. É, aí, outras coisas, assim, que tem nesse carro que é bem bacana, os eixos de 2.0. Então, assim, já tem essa segurança no eixo, ele tem blocante, ele é forjado. É, câmbio, primeira, quarta. De parte mecânica, assim, ele tá bem seguro, tem câmbio, né, pistão, biela, eixo, blocante. Então, é um carro que tá bem, bem seguro, assim, pra gente poder dar uns rolês noturnos aí que a gente gosta aí. Tá na hora de se divertir, né, mano? Ah, é, né, isso aqui pra gente que... É uma terapia. O Dario falou, né, que a gente filmou o primeiro carro na pandemia. Na época da pandemia que a gente só ficava preso em casa, foi, era o que salvava a gente. Até meu filho era pequeno na época, mas a gente dava um rolêzinho de carro turbo quando a gente podia de noite. E hoje, a gente pega isso aqui, tem como terapia também, né, lógico que com prudência também, né, de não ficar regaçando, tirando rastro, essas coisas. Então, ele é uma terapia pra nós, que gosta de mexer, assim como o Dario, que a gente vê os conteúdos dele, assim, que pega e desce lá na garagem pra mexer. Eu também, às vezes, eu pego e desço lá na garagem, fico mexendo no meu carro. Da hora. Caçando barulho, aperto o parafuso e faz um polimento aqui. É uma terapia pra gente... Uma coisinha simples que faz, já dá uma realização, mano. Já, é, é um negócio que a gente gosta, assim. E, assim, já vê bastante coisa montada, né, mas a gente sempre vem pensando em ir pro igreja, trocar uma mangueira e fazer alguma coisa. Da hora, da hora. Então, é um negócio que a gente gosta de fazer e que a gente gasta um tempo, mas eu vejo que pra nossa saúde mental é maravilhoso. Não, isso aí é super... Você é louco. Não tem o que falar. Tem gente que, às vezes, é... Prefere colocar seus produtos em alguma coisa. Sei lá, droga, bebida. A gente gosta de carro, mano. É. E é melhor a gente gostar de carro, gastar um dinheiro ali que a gente, querendo ou não... O vício tá aqui, ó. O vício tá aqui, mano. Se precisar, você vende. Se viste, acabou. É. O dinheiro volta. É, difícil é vender e ficar sem. É, difícil é vender e ficar sem, né? Porque se é o terceiro, a gente filma. A gente vende e compra outro. E compra outro. Vende isso mesmo. Liga aí, vamos ver o ronco da nave. Quem que sabe a senha? Coloca a senha lá. Vai lá. Ih, já era. Perdeu. Vixe, dominou. Dominou. Será que tá o próximo dono? Olha. Quem sabe a senha, agora já era. Já era. E eu percebi uma coisa que eu não mostrei pra galera. Tá no start-top ali, né? Tá no botão. Ele não tá no FD ou... Aí, ó. A gente precisa fazer um upgradezinho aí, que nem ele... Talvez mexa alguma coisa na parte elétrica. Ainda não tem PS10, de óleo, de combustível. Tem algum upgrade que a gente tá fazendo na FT. Aí, foi colocado esse... Pra ligar ali, não tá na FT, mas tá ligado no botão. Então, meu, já me atende também. Essa ligação, assim, tá bem bacana. Acelera aí pra gente ouvir o ronco. Bora. O escape tá até o final? Tá até o final, duas e meia. Ele veio só um cano, né? Como é negócio de arrancar, não era. Mas eu preferi colocar até o final. Coloquei o abafador só no final. Legal. Bem bacana. É, rapaziada. Tá aí. 1,8 kg de pressão que a gente gosta de rodar. Tá tudo no pé, tá sem busser por enquanto. Mas a gente depois vai mexer. Não sai fogo, não. Só solta uns tiros, só. Mas aí, depois a gente pensa em colocar um busser, né? Pra rodar com talvez um pouquinho menos de pressão. E um busser pra quando precisar ir pegar um sacoizado na rodovia. E tá... Chegou a medir já a cavalaria? Então, o ex-dono falou que com essa pressão, 1,8 kg, ele vem com 400 cavalos. 400 cavalos. Mas, ah, nunca fica acelerando até o final, não. Chega ali um quilo e seis, um quilo e sete. Não fica segurando marcha também. Assim, como eu peguei um carro montado, eu também não fico dando couro direto, entendeu? Entendi. Então é um carro que a gente pega pra dar um rolê. Tô sempre com o meu filho. Também não coloco ele em perigo nem nada. Então, roda pouco. Eu não fico dando... Arrebentando direto. Então, nunca cheguei a usar toda a cavalaria que ele veio, não. Então, é mais fácil divertir. É isso mesmo. É um carro estético. Quem acelerar vai pra pista. É igual de passar um pano, deixar ele bonitão, limpão. Dá uma esticadinha nas guetinhas aí, quando tá tranquilo. Que é normal, né? Que é normal, é normal. Quem quer um turbo e falar que não acelera... Não, não, é mentira, é mentira. Não quer ter um turbo, né? Filipão. Mano, brigadão mais uma vez. Mais um projetão top do cara. Esse aí, já é três, hein, mano? Você pode pedir música no Fantástico. Já dá pra pedir música no Fantástico, já, hein? Será que eu sou o cara que mais trouxe projetos, né? Eu acho que você é o cara que mais trouxe projetos no canal, mano. Gabriel perdeu. Agora que o Gabriel tem uns projetinhos legais lá, hein? Tem, tem. Mas ele perdeu agora, Gabriel. Golzão, que era de pista, agora tá na rua. Banco de Audi. Mano, da hora pra caramba. O melhor projeto é o seu. Turbolike, comenta, compartilha, se inscreve. E bora pra outros conteúdos gigantes. Play! E aí E aí E aí E aí E aí